Follow me. Não, 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 não. Sem, sem seguir. O que você tá fazendo? Eu não tô te seguindo. Eu não acho que... Ah, peraí, menina. Para de vir atrás de mim, mano. Caralho, você parece fofa, mas ao mesmo tempo você é muito demoníaca. Para, 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 para de seguir. Ó, fica no solo aqui, ó. Push. O que é push? Bate nela? Ih, eu empurrei ela. O que você tá fazendo? Peraí, menina. Para de... Para, para. Última vez. Olha, ela é meio psicopata, porque ela ri. Tô empurrando ela. Claramente eu não gosto dela e ela tá rindo. Ah, caralho. Para de me empurrar. You will regret that. E você vai se arrepender disso? Ai, mano, desculpa, desculpa. Tá, então eu não vou fazer mais. Tá pronto. Beleza. Já vi que você é meio doida. Não vou mais... Caralho, 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 caralho. Meu Deus, meu Deus, menina. Por quê? Por quê? Nossa, é a mesma vozinha da outra.